Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia, e hoje a gente vai falar sobre o Aristóteles, o filósofo grego antigo, só que sobre um assunto específico na filosofia dele, a sua metafísica, que rendeu até um livro do próprio autor sobre isso. Mas antes de passarmos para a nossa aula, queria aí convidar vocês a curtir o nosso canal, a clicar no sininho para receber uma notificação toda vez que uma aula nova for postada. Bom pessoal, metafísica, que mais tarde viraria um livro de Aristóteles, no início, quando foi dissertado por ele, não foi exatamente um livro que ele escreveu chamado metafísica, e sim um conjunto de escritos, aproximadamente 10 escritos que ele deixou, que ele chamava de escritos sobre filosofia primeira. A gente vai ver o porquê dessa filosofia primeira, porque ele está fazendo ali uma espécie de movimento anterior a uma filosofia que viria, seria como se fosse uma ciência geral, uma filosofia geral sobre tudo. Por quê? Nesses escritos sobre filosofia primeira, lá naqueles 10 livros que ele deixou, ele vai fazer o que ele chama de uma ciência do ser enquanto ser. Seria uma ciência que estudaria o ser em geral, ou seja, ela juntaria ali todos os assuntos sem tratar diretamente de todos os assuntos, porque ela não ia fazer divisões. Ela trataria ali do que, segundo Aristóteles, é como que as coisas se formam, tanto no nosso raciocínio, quanto no mundo mesmo. E uma figura importante aqui nesse processo todo é o Andrônico de Rhodes. Andrônico de Rhodes, ele foi um dos discípulos, um dos últimos discípulos ali do Liceu de Aristóteles, ele viveu ali alguns anos após a morte de Aristóteles, e ele foi responsável por reunir aqueles livros sobre filosofia primeira, os escritos sobre filosofia primeira, e organizá-los e dá-los o nome que eles têm hoje, que é metafísica. Essa palavra metafísica, ela pode significar ali numa primeira tradução, além da física, ou além da physis, seria aquilo que vai além de uma divisão física das ciências e do mundo. E aí, nesse esqueminha aqui, a gente pode ver do que se trata mais ou menos isso. Olha só, imagine que isso daqui é a totalidade do ser, né? Seriam todos os assuntos, todas as ciências possíveis, tá? Então, teria aqui, lá dentro, obviamente, divisões, né? Você teria ali, por exemplo, as partes do ser, você teria uma ciência física, né? Uma ciência da physis, uma da química, uma da matemática, uma que trataria da retórica, outra da astronomia, outra da poética, etc. Isso tudo seria o conjunto do ser. O que Aristóteles está querendo dizer, o que ele está querendo fazer com a sua metafísica, ou com a sua filosofia primeira, né, pra ele, é justamente uma ciência que englobe isso tudo, tá? Uma ciência que seja geral, uma filosofia geral sobre a formação de todo esse ser, sem divisões, sem cisões, sem um conhecimento específico aqui de área, tá? Então, o que ele coloca ali, né, seriam teorias ou essa ciência geral, independente do recorte, independente de qualquer cisão, de qualquer divisão, que dariam origem aos campos do conhecimento, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui seria essa filosofia primeira, primordial. Bom, para conseguir elaborar toda a sua teoria metafísica, Aristóteles vai ter que se fazer de alguns conceitos novos, né, e de uma teoria nova. É por isso que Aristóteles, entendendo que ele, que pra entender esse ser geral, né, em geral, sem divisões, ele vai entender que no mundo existem efeitos, ou seja, as coisas, todas as coisas que existem no mundo. E pra isso, ele entende que se tem que procurar as causas desses efeitos, né, enquanto um filósofo ali, muito dedicado ao estudo de ciência da natureza, ele entendia que era importante, né, conceber a origem, né, a causa de um efeito da natureza na própria natureza. Então, ele vai elaborar a teoria das quatro causas, que seriam ali o fundamento de tudo que existe. Segundo ele, você poderia achar as causas, né, de tudo que existe a partir desses quatro pontos aqui, ó, quatro pontos primordiais, né, ele vai falar que existe ali uma causa material, uma causa formal, uma causa final e uma causa eficiente. E aí, para exemplificar o que eu tô dizendo aqui, eu trouxe pra vocês a escultura renascentista Pietá, né, de Michelangelo. Essa escultura que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, gente, ela é uma escultura de mármore que retrata Maria segurando Jesus, né, falecido no colo. Essa escultura, a gente pode extrair dela as quatro causas fundamentais. Vamos pensar aqui, por exemplo, causa material. A causa material é aquilo que diz respeito à matéria do que a coisa é feita. Então, essa estátua de mármore, causa material, mármore. Causa formal, diz respeito à forma, aquilo que ela representa, né. Então, como já foi dito, é uma estátua que representa Maria segurando Jesus em seus braços. Causa final. Qual que é a finalidade daquilo? Bem, uma escultura, ela tem uma finalidade estética, ela pode ter, né, tem uma finalidade artística. Enfim, pra quê? Qual que é o objetivo final daquilo, né? Seria de fazer aquela representação, uma representação artística, etc. E, por último, causa eficiente. Ela diz respeito a quem deu origem àquilo, né, ou seja, quem que foi o responsável por aquilo. No caso da Pietá, da escultura Pietá, a causa eficiente dela, a gente pode dizer que foi o escultor e pintor renascentista Michelangelo. Bom, pessoal, outra distinção importante que Aristóteles vai fazer é a distinção entre ato e potência, para falar sobre a geração do ser e a transformação da natureza. Porque ele está, primeiramente, discordando ali de Platão, né, que existem ali conceitos eternos e imutáveis, né. E aí, ele poderia cair no relativismo de achar, então, que as coisas, não existe uma verdade absoluta sobre as coisas e tal. Para isso, ele vai fazer essa primeira distinção aqui. Ato e potência. Ato, gente, é aquilo que a coisa, que algo é, tá, no momento em que você está falando sobre aquilo, no momento em que você enuncia. Potência é o que pode vir a ser. Por exemplo, uma semente de laranjeira, né, ela é uma semente em ato. Mas ela é uma árvore, né, uma laranjeira em potência. Por quê? Porque ela pode vir a se transformar naquilo, ela pode vir a ser. Então, potência é esse vir a ser, né, o devir, que os antigos chamavam de devir. Enquanto ato é aquilo que a coisa é no instante imediato. E Aristóteles vai enunciar também esse conceito de motor imóvel, né, sobre a geração de tudo, né, sobre uma possível causa primeira ali, uma primeira causa que teria dado origem a tudo. Ele vai dizer que houve um primeiro motor imóvel, ou seja, um primeiro instante, né, porque se a gente fosse retrocedendo no tempo para buscar as causas e de todos os efeitos, segundo o pensamento aristotélico ali, você iria fazer um retrocesso ad infinito, né, ao infinito. Então, você teria que chegar numa primeira causa para tudo. E segundo ele, esse motor imóvel seria a primeira causa que não foi causada por ninguém, né, o primeiro efeito causa e efeito que não teve nada antes. E aí, a gente vai ver ali Tomás de Aquino, que vai pegar depois na Escolástica todo esse conceito de motor imóvel e se utilizar disso para falar, para explicar a existência de Deus. Sobre essa relação de Aristóteles e Tomás de Aquino, nós já gravamos uma aula sobre isso, vocês podem acessá-la no link que está aparecendo aqui. É isso aí, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula, pode curtir, compartilhar à vontade, pode seguir a gente lá nas redes sociais e qualquer dúvida, comentário, pode deixar aqui para a gente. Até mais!